Aprendi capoeira em Olinda A poder jogar e vencer Lalae, lá e lá Lalae, lá no alto da céu eu vou jogar Vamos embora, vinhinhos! Lalae, lá e lá Lalae, lá no alto da céu eu vou jogar Lalae, lá no alto da céu eu vou jogar Aprendi capoeira e olinda, pra poder me defender Subi a ladeira da sepra e na igreja me vencer Pra pedir a proteção, para o mal não acontecer Na roda de capoeira, poder jogar e vencer Lá, láê, láê, lá Lá, láê, lá no alto da seca eu vou jogar Lá, láê, lá e lá Lá, láê, lá no alto da seca eu vou jogar Lá, láê, lá e lá Lá, láê, lá no alto da seca eu vou jogar Lá, láê, lá e lá Lá, láê, lá no alto da seca eu vou jogar Lá, lá, ê, vai lá Lá, lá, ê, lá no outro dessa eu vou jogar Lá, lá, ê, vai lá